Ao contrário do que mostra os filmes que levaram a Imperatriz Cícia à fama, e todo mundo já sabe disso, a vida da Imperatriz não foi cor-de-rosa. Ela tinha dinheiro, status, poder, porém, foi uma pessoa extremamente infeliz como Imperatriz. Talvez, se tivesse vivido outra vida, ou se tivesse sido esposa de um alfaiate como ela mesma desejou que Francisco José fora, tivesse tido uma vida mais acorde com a sua personalidade. Cícia tratou de viver a vida de uma forma muito diferente do que se esperava dela. A pressão constante que sofria na corte de Viena e a marcação da sogra, a sua tia Sofia, que não saía do seu pé, definiu, inclusive e de uma maneira muito infeliz, como seria o tratamento e a forma em que Cícia iria criar os seus próprios filhos. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a relação que ela teve com duas delas, Gisela de Habsburgo, a sua segunda filha, que foi muito ignorada pela mãe, e Maria Valéria de Habsburgo, sua filha amada, a adorada filha húngara da Imperatriz Cíce. Mas antes, confira se você já está inscrito no canal com o sininho das notificações ativado. E se gostar desse vídeo, deixe seu like e o faça um comentário. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais, e se deseja dar aquela força, pode se tornar membro do canal ou participar no Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo. Obrigado a todos e cada um de vocês que me assistem, curtem e comentam os meus vídeos. Elizabeth da Áustria, sem dúvida, tinha uma forma muito particular de ser. Era uma pessoa muito sensível, de personalidade melancólica. De fato, quando ela viajou com a sua mãe e a sua irmã para se encontrar com o seu primo Francisco José e selar o casamento dele com a sua irmã Helena, Cíce, que tinha 15 anos à época, já enfrentava a sua primeira crise depressiva. Inicialmente, a sua mãe, junto com a sua irmã Helena, iriam viajar sozinhas, mas no último momento, decidiu-se que Elizabeth as acompanharia. A sua mãe pensou que a viagem ajudaria a curar o seu jovem e maltratado coração. Mas aquela inofensiva decisão de última hora de sua mãe mudaria e definiria o destino de muita gente. Francisco José vê Elizabeth e decide se casar com ela e não com a sua irmã Helena. Durante as muitas recepções que houve no casamento, ela teve um ataque de pânico e trancou-se no quarto a chorar. A noite de núpcias também não foi como se esperava e sabe-se que Elizabeth e Francisco José não consumaram a sua união sexual até a terceira noite. Tudo isso gerou um grande escândalo na corte de Viena, que via sua nova imperatriz como uma moça sem cultura e sem o devido pedigree. Elizabeth teve que suportar muita zombaria, insultos e indiretas por todos os lados. Também estava muito pressionada para dar um herdeiro ao trono e mais ou menos dois meses após o casamento já estava grávida e em 5 de março de 1855 nasceria a sua primeira filha. Essa menina foi levada imediatamente para os aposentos de sua sogra, que havia decidido que, como Cici era jovem demais para se responsabilizar pelos cuidados da menina, ela a criaria. A sogra também decidiu que o nome da menina seria Sofia, igual ao seu, sem pedir qualquer consentimento ou opinião da mãe. Um ano após o nascimento da filha mais velha de Cici, nasceu a sua irmã, a arquiduquesa Gisela, que veio ao mundo em 12 de julho de 1856, para a grande decepção da corte, já que dessa vez também não chegou o tão esperado herdeiro. E assim como havia acontecido com o primeiro nascimento, a pequena Gisela também foi confiada aos cuidados e educação da arquiduquesa Sofia, com a mesma desculpa. Dessa forma, Cici, desde o nascimento de sua primeira filha Sofia, tinha que pedir permissão para ver as meninas, também tinha que estar com elas na presença da sogra. Naturalmente, isso desencadeou duros confrontos entre Cici e sua sogra. A mãe sempre pedia mais liberdade para cuidar de suas próprias filhas, mas não lhe era concedida. Ela era a imperatriz. Mesmo assim, continuou sob esse regime de visitas às filhas por imposição de sua sogra. Ela reclamou várias vezes ao imperador, o seu marido, mas este sempre ficava do lado da mãe. Se sabe que durante as discussões entre as duas mulheres por esse tema, a sogra sempre dizia à Nora que ela tinha mais era que se preocupar em dar um herdeiro ao trono. E assim seguiam as coisas no palácio de Schönbrunn. Até que na primavera de 1857, quando Gisela tinha apenas dez meses e Sofia, dois anos, o casal imperial tinha que fazer uma viagem oficial de muitos dias para a Hungria, e Cici resolveu que as meninas viajariam com eles. A avó das meninas desaprovou totalmente a ideia, dizendo que aquilo seria uma loucura, e que o melhor seria deixar as meninas no palácio sob os seus cuidados. Mas dessa vez, Cici insistiu muito, e o imperador também decidiu apoiar a esposa, e assim as duas meninas viajaram com os pais. Durante a viagem pela profunda Hungria, as meninas adoeceram com febre alta e diarreia. Gisela se recuperou, mas Sofia, de dois anos, acabou falecendo. O casal atônito suspende imediatamente a visita e volta para Viena com o corpo da filha para preparar o seu funeral. Podemos imaginar o desespero da Imperatriz Cici. Não era somente a tragédia inominável de perder sua filha de dois anos que ela teve que enfrentar. Em circunstâncias normais, isso já seria motivo suficiente para que uma mãe se veja afundada no pior dos pesadelos. Mas Cici tinha uma adicional, que era a sogra, e que além de tudo insistiu que a menina ficasse com ela, e que ela seria a melhor pessoa para cuidar daquelas crianças. Ao voltar à Viena, a arquiduquesa Sofia e toda a corte fizeram a Imperatriz Cici saber, nunca diretamente, mas através de fofocas, indiretas e rumores, de que ela era a culpada da morte da própria filha. Neste ponto da vida de Cici com 19 anos de idade é quando ela afunda totalmente em uma depressão e tristeza. Hoje em dia, podemos considerar que a morte de Sofia Frederica foi uma fatalidade, mas Cici sempre se sentirá responsável por essa tragédia. O impacto foi tão forte que Cici deixou de lutar para estar perto da outra filha e a entregou totalmente nas mãos da avó e já não se preocupou por ela nunca mais. Um ano após essa tragédia, Cici ainda estava muito depressiva, mas consegue cumprir com a temível tarefa de dar um herdeiro sucessor à dinastia. No dia 21 de agosto de 1858, nasce Rodolfo de Habsburgo. Cici também permite que a sua sogra cuide e eduque o príncipe. Dessa forma, Rodolfo e Gisela, que já tem dois anos, são criados sob os cuidados da avó e essas duas crianças vão desenvolver um vínculo muito forte. Após o nascimento do filho, Cici, que se sente sufocada na corte e também com a sensação de haver cumprido com o dever de dar um herdeiro ao trono, começa a se ausentar em suas famosas e longas viagens ao redor do mundo. Gisela foi literalmente criada pela avó e recebia de vez em quando certa atenção por parte do pai, mas nunca da mãe. Era tímida e tinha uma personalidade muito parecida com a do pai. Sentiu e muito a falta do irmão quando ele aos seis anos foi separado para iniciar um duro treinamento militar. Após a separação precoce de seu irmão, ela se tornou cada vez mais quieta e dedicou-se com vigor às tarefas que lhe foram atribuídas. A sua avó paterna considerava muito importante que ela cuidasse dos assuntos domésticos e recebeu instruções sobre as virtudes. A criança, obediente, seguia todas as regras da avó. Esse senso de família também foi demonstrado mais tarde, quando ela também cuidou da sua outra avó, Ludovica, visitando-a com frequência. Muito poucas vezes ela desfrutou da companhia e do carinho da mãe. Cisci não participou dos acontecimentos importantes na vida da princesa, nem mesmo da primeira comunhão de Gisela. Todos compareceram, menos a sua mãe. Em 22 de abril de 1868, quando Gisela tinha 12 anos, nasce a sua irmã, a arquiduquesa Maria Valéria, que seria a última filha de Elizabeth e Francisco José. Gisela era uma irmã carinhosa e atenciosa com Maria Valéria e não sentia ciúmes da irmãzinha, apesar de ver que a sua mãe dedicava a ela todo o seu amor e atenção. Por outro lado, Rodolfo, de 9 anos, não escondia os seus ciúmes e não aceitava sua nova irmã. Ele adorava a mãe e era muito parecido com ela. E aos seus 9 anos, ficou totalmente sem entender como a sua nova irmã recebia mais amor e carinho que ele ou a sua outra irmã Gisela. É difícil entender o tratamento que Cici deu à sua filha mais velha. Se sabe que, para ajudar o seu irmão querido Maximiliano Emanuel, que estava apaixonado pela princesa Amália de Coburgo, Cici arranjou o casamento da própria filha Gisela com o noivo da princesa Amália, para que esta ficasse livre e, então, o irmão de Cici, Maximiliano, pudesse se casar com Amália, que era o amor de sua vida. Nesses termos, o príncipe Leopoldo, o noivo de Amália que estava muito apaixonado por ela, sabia que não podia recusar a oferta de se casar com a filha do imperador. Assim, ele terminou o compromisso com Amália e pediu a mão de Gisela em casamento. Ele recebeu um enorme dote de meio milhão de florins e logo superou a sua antiga paixão pela princesa Amália. A sua querida avó, Sofia, compareceu à festa de noivado de Gisela em 1872, mas, para a grande tristeza da neta que amava a avó, a arquiduquesa Sofia faleceu pouco depois, em 28 de maio de 1872, aos 67 anos. Em 20 de abril de 1873, Gisela casou-se com o príncipe Leopoldo da Baviera em Viena. Ela se tornou, então, princesa real da Baviera e, apesar de ter sido um casamento arranjado, o casal foi muito feliz e eles tiveram quatro filhos. O casal se estabeleceu em sua residência oficial em Munique, onde foram visitados regularmente pelo seu pai, o imperador, e também pela sua irmã, Maria Valéria. A imperatriz Elizabeth foi a madrinha do batismo da primeira filha de Gisela, porém, ela preferiu se hospedar em um hotel em vez de ficar na casa da filha. Em um poema satírico em seu diário, Cici escreveu muitos, ela comparou a sua filha a uma porquinha magricela, cujos adoráveis leitõezinhos se assemelhavam até o último fio de cabelo ao porco do pai, ou seja, ao príncipe Leopoldo. O golpe mais duro da vida de Gisela aconteceu em 1889, quando seu irmão, com apenas 30 anos de idade, foi encontrado morto. A causa oficial da morte foi suicídio. A morte de Rodolfo teve consequências de enormes proporções na vida da arquiduquesa Gisela. A partir desse momento, ela passou a sofrer de graves ataques de melancolia. Muitos historiadores apontam que, para tentar enfrentar a morte do irmão, a arquiduquesa decidiu dedicar sua vida aos menos favorecidos e a todos aqueles que sofriam na difícil conjuntura da Europa do final do século 19 e início do século 20. Gisela foi responsável pela criação de várias associações dedicadas a pessoas carentes, as quais não hesitavam em ajudar até mesmo com a pensão que recebia do estado austríaco. Ela também dedicou a sua atenção a pessoas com deficiência, abrindo escolas para crianças cegas e surdas. Não é surpreendente que a arquiduquesa tenha se tornado uma espécie de símbolo de solidariedade na Alemanha e tenha começado a ser conhecida como o anjo da guarda de Viena. A notícia do assassinato de sua mãe, a imperatriz Cici, em 10 de setembro de 1898, chegou a Gisela enquanto ela estava em Munique e ela e seu marido foram imediatamente para Viena para acompanhar o seu pai naquele momento tão difícil. Após o atentado de Sarajevo, onde seu primo foi assassinado e a Primeira Guerra Mundial eclodiu, Gisela transformou a sua residência oficial em um hospital para feridos do campo de batalha e o seu marido foi para o fronte. A morte do seu pai em 1916 e a queda do império de sua família em 1918, após o curto reinado do seu sobrinho, o imperador Carlos I, foram momentos muito difíceis que Gisela teve que superar. Após a Primeira Guerra Mundial, ela e sua família tiveram que fugir de Munique por causa dos perigos e as hostilidades que enfrentavam. E ao chegar na cidade de Badichelle, com passaportes falsos, eles também foram tratados com muita hostilidade. Pelo Conselho de Trabalhadores e Soldados, considerados como aristocratas parasitas, lhe negaram até mesmo comida. Em 1923, com as coisas mais calmas, Gisela e Leopoldo celebraram suas bodas de ouro. Após 57 anos de casamento, Leopoldo faleceu em 28 de setembro de 1930. Ela viveu dois anos mais, e faleceu em 27 de julho de 1932, aos 76 anos, como a última dos irmãos imperiais cercada por sua família. Ela foi enterrada ao lado do seu amado esposo, na igreja de São Miguel, em Munique. Dez meses após serem coroados como Rei e Rainha da Hungria, Francisco José I e Elizabeth da Áustria tiveram a sua quarta e última filha. A arquiduquesa Maria Valéria Matilde Amália veio ao mundo em 22 de abril de 1868. Diferentemente dos seus irmãos, os arquiduques Sofia Federica, Gisela e Rodolfo, Maria Valéria foi educada por Cici, e não por sua avó paterna. Por ser a favorita, ela era conhecida como a Única. Outro apelido dado a Maria Valéria foi a Menina Húngara, pois o seu nascimento foi resultado de um acordo entre Elizabeth da Áustria, que não desfrutava da intimidade física e nem da gravidez, e Francisco José, como uma reconciliação com Hungria, o país favorito da Cici dentro do Império. Ela nasceu quase 10 anos após o nascimento do seu irmão, o príncipe Rodolfo. Embora inicialmente desejassem que fossem um menino para que pudesse reinar em Hungria, ficaram extremamente felizes quando nasceu uma princesa. A menina foi considerada um presente pelos húngaros, pois nenhum príncipe havia nascido na região há séculos. Cici, que naquele momento já era uma mulher mais madura e determinada, estava decidida a não deixar que nada e nem ninguém atrapalhasse o seu papel de mãe dessa vez. Assim, desde o início de sua gravidez, ela deixou claro que essa filha não seria criada da mesma forma que seus filhos mais velhos. Alguns meses antes do parto, foi para Budapeste para preparar tudo para o nascimento. Os seus filhos mais velhos, Gisela e Rodolfo, ficaram em Viena com o pai. Com a chegada de Maria Valéria ao mundo, a própria Cici diria à sua dama de companhia, finalmente conheço a felicidade que um filho traz. Dessa vez, tive a coragem necessária para superar as dificuldades e a menina ficou comigo. O amor desmedido da Imperatriz Cici pela sua filha mais nova, desencadeou um relacionamento difícil com seu filho mais velho, Rodolfo, que tratava a menina de maneira brusca e pouco carinhosa. Maria Valéria acabou tendo medo dele e Cici se afastou ainda mais do filho, que sempre ele implorava um pouco de atenção. A nova princesa crescia e, igual que Gisela, tinha uma personalidade e pensamentos muito opostos aos da mãe. Ela herdou o temperamento do seu pai, a quem adorava. Assim como Gisela, Maria Valéria não conseguia entender muito bem as fantasias e o sujeito de ser sonhador de sua mãe, Cici. O tempo passava e a Imperatriz continuava sendo alvos de ataques constantes na corte de Viena, por isso ela gostava de estar mais na corte da Hungria. E dessa vez, os ataques vinham porque se questionava a paternidade de Maria Valéria. Diziam que o pai da menina não era o Imperador Francisco José, mas sim o primeiro-ministro da Hungria, o conde Giulia Andrásse, que também era o padrinho. Além disso, Cici tinha uma grande amizade com ele. Eram rumores sem fundamento. A paternidade de Francisco José é suficientemente comprovada por algumas cartas íntimas que Cici e o seu marido trocaram. Além disso, Maria Valéria, entre todos os filhos da Imperatriz, é a que mais se parece com o Imperador. E à medida em que crescia, essa semelhança se tornava cada vez mais evidente, calando a boca de todos aqueles que duvidaram. Cici cuidou pessoalmente da educação de Maria Valéria e, como adorava a Hungria, insistiu em que a menina falasse exclusivamente com ela nesse idioma. A insistência da Imperatriz era para que sua filha crescesse em um ambiente totalmente húngaro. E isso fez com que a menina acabasse repudiando tudo aquilo. Ela pediu permissão para seu pai para falar com ele em alemão, porém nunca ousava demonstrar na frente de sua mãe o ódio que sentia por Hungria. Com ela, continuava falando em húngaro. E as cartas que elas trocavam também eram nessa língua. Igual que sua irmã mais velha, Sofia Frederica, Maria Valéria também era uma criança que adoecia constantemente. E qualquer leve resfriado se tornava um verdadeiro drama para a Imperatriz. É compreensível, já que Sofia havia morrido nos seus braços aos dois anos de idade. Durante a infância de Maria Valéria, os médicos aconselharam seus pais para levá-la sempre para perto do mar, já que consideravam que a brisa marítima era benéfica para os seus pulmões. E isso acabou sendo uma desculpa perfeita para que Cici abandonasse a corte e as suas obrigações de Imperatriz e viajar para longe, e agora sempre levava Maria Valéria Valéria consigo em todas as viagens. A jovem arquiduquesa adorava escrever, e já a mocinha escreveu em seu diário o quão opressivo era o amor incondicional de sua mãe por ela, e que ela detestava aquela preocupação incansável e constante. Ela teve uma forte ligação com a sua prima Mary Lariche, a sobrinha da Cici, que deu um jeito de se aproximar o máximo possível à sua tia Imperatriz. Cici gostava dela e permitia que ela cuidasse de Maria Valéria, até que ela apareceu envolvida na morte do seu primo Rodolfo, pois ela facilitava os encontros dele com Mary Vetsera. Quando Cici descobriu isso, se enfureceu e a expulsou da corte para sempre. Quando Maria Valéria atingiu idade para se casar, o seu pai, o Imperador, começou a procurar um bom partido para ela, mas ela rejeitou todos os candidatos, pois havia se apaixonado em 1886 por um primo distante, o arquiduque Francisco Salvador da Áustria Toscana. Ele era de linhagem inferior e o Imperador não aprovava aquela relação. Mas Cici não ficaria de braços cruzados e fez de tudo para que o casal pudesse ficar junto. Maria Valéria teve que renunciar aos seus direitos sucessórios, tanto para ela quanto para os filhos nascidos daquela união. Assim, em 31 de julho de 1890, Maria Valéria e Francisco Salvador se casaram. No início foi um casamento feliz, do qual nasceram um total de 10 filhos. Em julho de 1895, a família comprou o Palácio de Valse, na Áustria, o reformou completamente e ficou sendo a residência oficial da família. O assassinato de sua mãe em setembro de 1898 foi um baque para Maria Valéria. Mesmo assim, ela tentou ser um apoio para seu pai e sua irmã Gisela, com quem tinha um profundo afeto e grande cumplicidade, apesar da diferença de tratamento que sua mãe lhes dera. Após a morte de Cici, Maria Valéria foi a que mais se beneficiou em seu testamento, herdando a maior parte das joias e dinheiro. Até mesmo nesse momento, a Imperatriz mostrou a sua preferência por Maria Valéria e a pouca importância que dava à sua outra filha Gisela, pois ela herdou menos bens e de menos valor. Por exemplo, enquanto Maria Valéria herdava a fabulosa Hermes Vila na Áustria, Gisela ficou com o Aquileion em Corfu, que naqueles momentos estava totalmente abandonado e precisando de muitas reformas. A morte de seu primo, o início da Primeira Guerra e a morte do seu amado pai em 21 de novembro de 1916, foram uma sucessão de terríveis notícias que Maria Valéria recebeu e que a atormentaram. Ainda assim, ficou conhecida como o Anjo de Valse, por sua dedicação à caridade. Ela colaborou junto com a Cruz Vermelha e montou um hospital de campanha em seu palácio durante a guerra. Era muito simpática e amável com todos. Nunca ostentava a sua posição. Foi uma mãe amorosa e esposa exemplar. O mesmo não se podia dizer do seu esposo, que teve várias amantes e filhos ilegítimos. Ele chegou a reconhecer um deles, enquanto Maria Valéria, a sua esposa, ainda estava viva, causando-lhe uma enorme decepção e tristeza. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, teve que aceitar o fim da monarquia dos Habsburgos e assinou os documentos de renúncia que lhe permitiriam, pelo menos, ficar com os seus bens privados. E nesse mesmo ano, ela teve que passar por outro duro golpe. O seu filho Francisco, que era tenente, viu o fim da guerra, na qual lutou, mas faleceu pouco depois, com apenas 25 anos de idade. Maria Valéria continuou mantendo uma relação próxima com a sua irmã Gisela. Ela também escreveu vários diários, os quais nos permitem hoje conhecer muitos detalhes de como foi a vida cotidiana desses últimos outros Habsburgos imperiais. Em 1924, aos 56 anos, foi diagnosticada com um linfoma, com poucas chances de cura. Ela faleceu em 6 de setembro daquele ano, cercada por sua família em seu palácio em Valse. A sua irmã Gisela esteve ao seu lado. 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 Porra, essa irmã Gisela esteve ao seu lado. Obrigado.